Mas agora, vou rolar. Capope, atenção. Olha, dada a partida, caiu no pulo de partida o piloto do número 1, Gavilhão. Lá fora fora vai tomar na ponta Leblon. Leblon tomou a ponta, livrou um corpo inteiro, um desluio de vantagem lá fora fora. Aqui, Oroquia passou para a segunda, em terceira, até quentão São João. Em quarto, ali por junto aos paus, vai atuando o Killing Time. Em quinto, vai atuando o número 2, K-Pop e Aralto. Aí, na última colocação, os animais vão descendo a variante. E vai ponteando o Leblon com o corpo inteiro de vantagem. E o Oroquia, em segundo, vão se aproximando da gada final. Leblon e K-Oroquia contornam a curva de chegada e vão entrando pela gada final. Leblon mantém o corpo inteiro, um desluio de vantagem. E o Oroquia, em segundo, K-Oroquia tenta avançar por fora. O ponteiro é o Leblon, 2 e 3 de vantagem, que o Oroquia tenta encurtar por fora. E o Leblon tirou na frente, não tem 2 e 3 e 4, o corpo de vantagem lá por dentro. O Killing Time vai passando para a segunda com o K-Pop. K-Pop fora, o K-Pop avança, K-Pop tenta a terceira e a segunda. O Leblon diminuindo um pouquinho, o K-Pop vem voando baixo. O K-Pop tomou a segunda, o K-Pop avança por fora. Vai tentar a primeira, K-Pop dominou. Cruzam a faixa final, primeiro K-Pop, segundo Leblon. Depois Aralto, Killing Time, K-Oroquia e número 5, Quentão São João. Caiu após o pulo de partida, o Jockey do Gavilhão.